Compre o seu FIFA 22 na W2 eGames, milhares de jogos com os menores preços da internet. Lá você encontra gift card e diversos jogos para todas as plataformas, e você utilizando o cupom MANUELBA5 você ganha 5% de desconto em todas as compras. Não perde tempo e aproveita lá que é por tempo limitado. E aí, fale molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu MANUELBA e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. O nosso segundo vídeo do dia, mano, deixa eu já me ajeito aqui pra gente falar sobre a informação bem legal que saiu hoje, que eu achei sensacional, tá, rapaziada? Eu vou ler pra vocês ela. Eu achei sensacional porque... Não, na verdade eu não sei o que nem que eu achei, né, cara? Eu não sei nem se eu achei isso bom ou isso ruim, né, cara? Por quê? Porque é uma coisa boa, mas é uma coisa que não faz sentido não ter acontecido, né, rapaz? Uma senhora, isso aqui tá ficando bem confuso, só que eu vou explicar pra vocês o decorrer desse vídeo, tá, rapaziada? Eu tô lembrando, mano, se você é fã de PES, né, cara, ou tá triste com o que aconteceu com o PES, é fã de FIFA, tá aguardando pelas notícias da melhora do PES, se inscreve aqui no meu canal porque eu vou trazer todas essas notícias, né, cara? Se você tiver notícias sobre alguma melhora, sobre a salvação do jogo, né, cara? Você vai conferir aqui nesse canal e também subir muito conteúdo de FIFA e PES, você vai conferir tudo, né, cara? Tudo de atualização, mano, que agora vai começar uma nova série, né, cara? Uma nova série que a gente vai fazer praticamente vídeos, praticamente trazendo notícias sobre as correções do jogo, né, cara? Porque antes do jogo lançar, eu já tava mais de um ano trazendo informações sobre o que vai vir no jogo. A gente falou que o jogo ia ser de graça, a gente falou que o jogo ia ser nesse formato, a gente já tinha adiantado tudo pra vocês, né, cara? Só que ninguém sabia que o jogo ia vir cagado dessa forma, né, mano? Porque a gente via a gameplay, a gente via a imagem, só que a gente só percebe mesmo, né, cara? Quando a gente joga o jogo, quando a gente joga o jogo, a gente percebe as coisas, né, rapaziada? Porque vendo, muitas vezes por olho nu, vocês não descobrem. Tanto que eu, sinceramente, mano, eu tinha achado essa gameplay do PES pelas gameplays que foram disponibilizadas bem ruim. Eu achei, inclusive, eu trouxe uma análise aqui pro canal falando isso, né, cara? Que tinham poucas dispositivas que eu tinha testado, só que eu achei a gameplay bem ruim. A maioria das pessoas achou bem legal, curtiu, né, cara? Só que eu achei bem ruim, porque eu tinha analisado algumas coisas, principalmente em comparação ao PES 21 e ao Futebol da Vida Real. E, na minha opinião, o PES 21 já era muito mais próximo do Futebol da Vida Real, no sentido de movimentações de tudo, né, rapaziada? As poucas coisas eu destaquei como positivas naquela gameplay. Só que é claro que a gente só percebe tudo quando joga, né, galera? A gente só percebe tudo quando joga. E vocês lembram que há um tempo atrás, nessas mesmas gameplays que foram disponibilizadas, eu trouxe as opiniões desses players que testaram o jogo. E muitas pessoas falaram que o jogo estava com os gráficos, primeiramente, com os gráficos muito melhores do que os trailers que foram disponibilizados e anos mais melhor do que a beta. A jogabilidade estava muito melhor do que a beta. Muitas pessoas falaram isso, que não só o gráfico, mas a jogabilidade estava muito melhor. O som do jogo estava sensacional, cara. O som de torcida estava tudo bacana, mano. O sistema de colisão estava show de bola. O sistema de marcação estava incrível. Muitas pessoas que testaram o jogo falaram isso. Todas as pessoas que testaram. Eu diria pra vocês que teve uma dúzia das pessoas que testaram o jogo que elogiaram, tá? Que falaram que o jogo estava melhor do que a beta. Que o jogo estava melhor do que a beta e que, graficamente, estava muito mais bonito do que todos os trailers que saíram, né, galera? E... Eu achei que aquilo procedia, né, rapaziada? Aquilo procedia. E eu tenho hoje aqui, rapaziada, eu vou trazer pra vocês o que... Essas pessoas que falaram que o jogo estava top, o que eles estão falando agora, né, mano? Eles se explicaram e eles falaram algo bem interessante, que é uma informação que ninguém esperava, né, rapaziada? Mas eu, depois de eu ver o jogo que nós recebemos ontem, eu falei, eu levantei a hipótese que talvez a Konami teria dado uma comissão pra esses caras, né, cara? Porque não tem possibilidade deles falarem que esse jogo que a gente está jogando nesse momento está muito melhor do que a beta, porque esse jogo não está melhor do que a beta. Graficamente não está melhor nem do que aquele primeiro trailer que saiu há quatro meses atrás, que os gráficos realmente já estavam horrorosos. Não está melhor em nada, né, rapaziada? Então eu falei, mano, não é possível, cara. Os caras ou são cegos ou a Konami, mano, molhou a mão deles pra eles falarem bem, né, cara? Porque não tem outra explicação. Só que sim, esses players que testaram o jogo lá na Inglaterra vieram a público, né, rapaziada? E a informação disponibilizada a princípio pelo Renan Galvani, eles vieram a público e falaram sobre isso, né, galera? Eles se explicaram, né, mano? Porque eu acho que a comunidade, principalmente deles, foi tão grande. Cobrando eles, perguntando por que eles falaram que o jogo estava tão bom, por que eles jogaram, tá ligado? E eles se explicaram, né, rapaziada? Eles falaram que... Esses jogadores que testaram o jogo na Inglaterra, eles falaram que a versão que eles jogaram... Mano, agora, se atente a isso, porque você também, assim como eu, vai ficar confuso, né, cara? Vai ficar confuso porque, mano, não faz sentido nenhum, né, mano? Não faz sentido nenhum, porque essa versão que nós temos atual é pior do que a beta que saiu há quatro meses atrás. Sendo que esses jogadores falaram que essa versão que eles jogaram era melhor do que a beta, então não bate, tá ligado? E o que que eles falaram? Todos os jogadores que testaram o jogo na Inglaterra, rapaziada, falaram que a versão era bem mais avançada que essa que estamos jogando agora. Então eles falaram que era uma versão bem mais avançada, né, rapaziada? Então, mano... Isso é o que eles falaram, tá? Eles que testaram o jogo lá na Inglaterra, tá, rapaziada? Então, possivelmente, eles testaram o jogo que não era esse que a gente tá jogando nesse momento. E eles falaram que era muito melhor, tinha alguns problemas que estão agora, que nem as expressões sociais grotescas, alguns sistemas de colisão que são bugados, marcação principalmente. Mas eles falaram que era muito melhor essa versão que eles testaram, mesmo com esses problemas. E o que eles falaram que não entende é se tem essa versão, tá ligado? Por que não disponibilizar essa versão anterior, né, rapaziada? E, basicamente, isso compactua muito com as opiniões que eu tenho, acredito que o de vocês também tem, que o Renan Gawain tem, que todo mundo tem, tá ligado? Mano, eles falaram que testaram esse jogo na beta... Essa beta, né? Nessa beta, vamos chamar como beta, que eles testaram lá na Inglaterra, essa beta fechada, onde algumas pessoas tiveram acesso, e eles explicaram dessa forma, né, cara? Se é verdade, eu não sei, né, mano? Porque, realmente, não bate. Eles falarem que o jogo tá melhor do que a beta e a Konami lançar esse jogo, realmente não bate, mas eles explicaram que o que eles jogaram lá era melhor do que temos agora. Então, por que não lançar essa versão, mano? Não faz sentido, cara, não faz sentido nenhum, cara. A Konami lançar uma versão pior, lançar uma versão mais regredida, com o progresso de produção mais regredida do que o que temos, né, cara? Porque, possivelmente, se eles testaram um jogo melhor que esse, o que temos nesse momento é algo bem melhor do que estamos jogando, né, cara? Isso foi o que foi dito pelos jogadores que testaram o jogo, né, rapaziada? Após vir esse jogo à tona. E, é claro, nem eles gostaram desse jogo que a gente tá jogando. Eles que foram só elogios quando eles testaram. Agora, se é conversa pra boi dormir, se eles estão... Mano, eu, sinceramente, se tratando de Konami, cara, eu não duvido, rapaziada. Realmente, vocês perguntam por que eles fariam isso? Por que eles lançariam uma versão mais inferior à que eles têm no momento? Não faz sentido, né, cara? Ou, talvez, essa versão que eles testaram foi uma versão um pouco mais avançada, já com as novidades de jogabilidade, já com a... Vamos dizer que é a programação de lançamento que a Konami vai ter pra esse mês, né, cara? É uma possibilidade. Pode ser que a Konami, sim, tenha já uma versão completa, já. Uma versão já com todos os recursos de jogabilidade e outra versão crua, tá ligado? Sem esses recursos. Vai ver que eles optaram por lançar, nesse momento, a versão crua. Eles falaram que esse jogo que eles testaram, sim, tinham problemas. Tinham os bugs que estão agora. Eles falaram que sim, que estavam presentes, né, rapaziada? Só que eles falaram que o jogo em si era muito melhor, rapaziada. Eles falaram que a versão era bem mais avançada. Então, sim, eu creio que essa versão que eles jogaram, se isso realmente for verdade, né, cara? Porque foi o que eles disseram. Se é verdade, ninguém sabe. Porque ninguém tava do lado deles pra jogar o jogo junto, né, cara? Mas sim, rapaziada. Eu acredito que essa versão que eles testaram é uma versão já bem avançada, com todos os recursos novos inseridos, né, cara? Os recursos de jogabilidade. E essa versão que eles disponibilizaram foi a versão crua, né, mano? E talvez eles vão completando o jogo pra essa versão que foi testada em breve, tá ligado? Isso é uma possibilidade de acontecer. Porque se tratando de Konami, cara, eu não duvido nada, mano. Só que vai ver que na cabeça deles, eles acharam que a galera ia engolir esse jogo que eles lançaram agora, só porque o jogo é de graça, né, cara? Eles lançaram o jogo incompleto, talvez, pra ter conteúdo pra ir disponibilizando nos próximos dias, né, rapaziada? Agora, vamos ver se o jogo é bom, né, cara? Se esse jogo que eles se referiram é bom, né, mano? Que é o que eu acho, sim, que deve chegar nos próximos dias. Porque se a Konami simplesmente deu essa versão avançada pra eles de teste e não planejar colocar para nós, consumidores, nos próximos dias, através de algumas atualizações, porque eles mesmos, todos, eles falaram que essa versão tá muito superior à que temos agora, né, cara? Então se a Konami, mesmo depois de tudo isso, não soltar essa versão pra gente jogar, não, mas dentro dessa versão que nós já temos, lançar uma atualização que refaça essa versão pra que eles testaram, tá ligado? A Konami simplesmente tá cagando pros consumidores, né, rapaziada? Porque não tem explicação nenhuma eles lançarem para o público uma versão inferior da que eles possuem. Porque, cara, vocês não concordam comigo? No trailer, no primeiro trailer que saiu, tava com a versão bem inferior, né, cara? Que é a que eu creio que é a versão que nós estamos jogando agora. Então, sim, eles falaram, rapaziada, que ainda nesse mês de outubro vai ter uma grande atualização que vai corrigir a jogabilidade. Creio eu que talvez isso que eles vão lançar é essa versão que eles já tem pronta, que estava em teste lá na Inglaterra, né, rapaziada? Eu acho que isso é o que vai acontecer e é o que tem que acontecer, né, cara? Porque, mano, vocês têm que acordar comigo, galera, que não faz sentido duas coisas. Todo mundo elogiar o jogo, né, cara? E lançar essa bosta. E a Konami lançar essa bosta tem uma versão muito melhor, né, cara? Mas alguém vai entender a cabeça da Konami, dos produtores da Konami, né, cara? Porque a Konami não é uma pessoa, né, mano? É gerida por pessoas e pessoas, pelo jeito, muito incompetentes, né, rapaziada? E é isso que temos para o eFootball. Agora, o que nos extra é o quê? Vocês que é fã de eFootball, vocês têm duas alternativas. Ou você troca pro FIFA ou espera o jogo melhorar, né, cara? Ou espera o jogo melhorar. Então não tem outra, né, rapaziada? Então, qualquer uma dessas hipóteses, você se inscreve aqui no canal porque eu vou trazer tanto conteúdo pra quem gosta de FIFA, pra quem curte o FIFA, pra quem vai mudar pro FIFA, pra quem vai continuar no PES, né, rapaziada? Então se inscreve aqui, deixa o seu like. Eu quero muito que você deixe a sua opinião aqui nos comentários quanto a esse assunto. Se você acha que faz sentido, você acha que foi um planejamento bom da Konami ou se, mais uma vez, a Konami lançou um bagulho sem explicação nenhuma. Tomou uma decisão que não tem cabimento, né, cara? Essas palavras. Mas deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que você acha desse assunto. Eu ficando por aqui, rapaziada. Talvez hoje tenha mais um vídeo. Talvez também tenha mais uma live, né, galera? Depende muito de como vai decorrer o final do dia. Mas qualquer coisa eu vou avisando vocês, fechou? Ficando por aqui, rapaziada. Até a próxima. E... Falou! Ficando por aqui, rapaziada.